Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui pra você mais vídeos Seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor de murder galera Bom galerinha, ó, já vou logo avisando pra vocês aí pessoal Eu nunca joguei sequer uma partida disso aqui galera, de murder Então pessoal, se eu mandar mal aqui né, que é bem provável Me desculpe aí, ok galera? Essa aqui é a minha primeira experiência nesse minigame aqui junto com você pessoal Esse minigame já lançou já tem algum tempo galera Só que eu só fui conhecer ele agora velho Na real eu fui conhecer ele pelos comentários aí de vocês inscritos mesmo né Um inscrito me falou sobre o tal de murder Aí eu procurei pesquisar mais sobre esse negócio de murder Aí eu descobri que cara, esse minigame aqui galera Então hoje eu estou trazendo vídeo aqui pra vocês Espero que vocês gostem Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver pessoal Já comecei aqui a partida né E vamos ver se a gente dá sorte aqui né galera Eu comecei aqui como inocente né Agora é só a gente fugir do assassino galera Caraca manos E manos, a gente tem que ficar correndo aqui pelo mapa Pra ver se a gente acha uns itens no chão né Umas paredinhas no chão Que se a gente juntar mais ou menos 10 se não me engano 10 ou 5 Aí a gente ganha uma arma galera Aí caso a gente souber quem é o murder A gente já mata ele de boa né Beleza, vamos procurando aqui galera Caraca velho, pessoal Tem que ficar longe de todo mundo velho Caraca, tem um cara bem ali galera Sai perto de mim parceiro Ah meu Deus do céu, esse cara atrás de mim galera Meu Deus Caraca manos, o que eu vou fazer aqui velho Hã? Eu fui teleportado? Ih pessoal, eu fui teleportado Porque quando a gente é teleportado Não dá pra pegar essas coisas aqui não? Pô, eu queria pegar as coisinhas Quando a gente é teleportado Quer dizer que o assassino né O murder teleportou a gente né Pra mais perto dele E é isso aí mano Eu vou tentar vir por aqui agora Que que é isso velho? Caraca manos Manos, eu não vou arrascar feio esse parkour não Porque eu sou muito ruim parkour galera Tá, eu acho que eu vou vir aqui ó Subir aqui de boa E tentar E tentar continuar Cacatando as paredinhas né Que eu falei pra vocês Eu esqueci o nome das paredinhas pessoal Infelizmente eu esqueci o nome né Eu acho que são scraps galera Algo do tipo assim né Então vamos ver se a gente acha um Até agora eu não achei nenhum né Infelizmente Será que é isso aqui? Ah não né não galera Aqui aqui achei um pessoal Boa né Aqui isso daqui é como se fosse peça de arma né Algo do tipo Aí quando a gente coleta 10 desse A gente ganha uma arma Que a gente pode matar o murder né E vencer a partida manos É isso aí né Galera pra quem não sabe Como funciona a murder Já tem um cara ali pessoal Caraca velho Mano tem que ficar longe dessa galera pessoal Pra quem não sabe como funciona a murder É tipo aquela brincadeirinha Que a gente brincava antigamente galera No colégio de É de vítima, polícia e ladrão Tá ligado? Só que aqui é no Minecraft Caraca manos Tá Pessoal até agora eu só peguei um scrap Eu tenho que pegar mais Mais nove na verdade Na real Caraca mano Não tô conseguindo achar nenhum velho Meu Deus do céu Será que se eu ficar no F5 Eu vou achar algum galera? Não sei Aqui achei um galera Eu acho que Com o esquema a gente vai ficar no F5 né Que a gente consegue achar mais de boa Aqui já tem um aqui galera Ó Hum F5 é o esquema hein galera Caraca manos Olha vamos ver se a gente acha mais pessoal Caraca E isso daqui é meio que trapaça Mas mano Isso aqui é o único jeito velho Aqui galera Acho que tem mais um aqui ó Beleza Eu sabia que tinha visto Aqui no lugar Ali galera Tem mais um ali né Ali ó A gente pode achar mais rápido Beleza pessoal Eu vou ficar aqui no... Ah não velho Isso aqui não é scrap não Ué Ih já mataram o murder galera Caraca velho Já mataram o murder Eu não tinha nem me ligado galera Caraca manos Já tinham matado o murder galera Que doideira Mas enfim mano Vamos pra próxima partida Beleza manos Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Já falta só 4 segundos pra... É... Iniciar aqui né E vamos ver se a gente... Se a gente consegue ser o murder galera Ah velho Infelizmente sou eu inocente de novo galera Caraca manos Eu queria muito ser o murder Pra sair matando em geral galera Eu ia como devagarzinho Como se fosse aqueles assassinos profissionais mesmo Tá ligado Matando um por um Sem ninguém ver E é isso aí mano Vamos ver se na próxima partida A gente consegue ser o murder né Agora o nosso objetivo Vai ser catar os scraps galera Infelizmente a gente não é o murder né Nessa partida aqui Mas enfim Fazer ok maluco Sai de perto de mim Porque você pode ser o murder Eu não quero morrer pra tu não meu parça Na última partida Acabou que conseguiram matar o murder galera E é isso aí né Eu não tinha nem me ligado Mas no finalzinho Eu vi ali né No chat Tá Sai de perto de mim parceiro Opa Galera tem que ter muito cuidado Com esses caras velho Caraca manos Tá vou tentar vir aqui Meu Deus Só não posso me matar galera Caraca manos Qualquer um pode ser o assassino aqui velho Caraca manos Pode ser aquele carinha Aquele cara que tava lá em cima Ou mais alguém que te vem aqui embaixo né Caraca manos E o ruim que é Que aqui não dá pra gente correr galera Infelizmente E beleza Achei um scrap aqui já pessoal Agora só falta a gente achar nove né Nem muito E é isso aí Tá A gente vem aqui de boa Beleza Parceiro Sai perto de mim parceiro Parceiro Tá suspeito Que ali Galera Quando o maluco fica assim paradão Ele pode tá É galera Retira o que eu disse Ele tava parado Porque deve tava Away de logo Tá mas enfim Vou continuar Tentando achar os scraps Longe do pessoal Beleza A gente vem aqui ó Galera Acho que os malucos já cataram tudo pessoal Manos Precisava de mais nove scrap Galera Acho que eu não vou conseguir Achar né Rápido Beleza manos Caraca velho Achei que ia ficar trancado aqui Só que tem esse botãozinho aqui galera Aqui esse maluco aqui tá parado também ó Caraca manos Tá Vou subir aqui Vou ver se eu acho mais scrap por aqui galera Caraca É muito difícil velho É porque a galera vai catando Aí não deixando mais nenhum pra mim galera Aqui beleza Achei mais um né Agora só falta oito também Não é nem muito Tá a gente abre aqui Beleza Ah Aqui não tem como Ah Sério que aqui não tem botão galera Caraca velho Tá vou tentar Voltar Vou ver se Se spawnou mais scrap né Pra gente juntar já 10 E ganhar uma arma de boa Aí se a gente descobrir quem é o murderer A gente atira nele E ganha partida manos Tá velho Acho que eu vou abrir isso aqui Beleza Não spawnou mais nenhum scrap aqui Ótimo né Tá É ali embaixo só tem lava né Pelo jeito Beleza Aqui ó O maluco tá paradão aqui galera Beleza Mais um scrap aqui velho Caraca galera Só falta sete scrap pra gente ganhar uma arma velho Caraca manos Eu quero muito ganhar uma arma pra Ficar protegido desses caras velho Mano do céu Tomara que ninguém me mate galera Caraca velho Beleza galera Outro scrap aqui Meu Deus do céu velho Caraca mano Só falta mais três velho Pra gente já ficar um pouco seguro galera Ali galera Tem mais um aqui manos Caraca velho mano Calma aí Calma aí Calma aí galera Tá galera Quando eu juntar dez scrap Eu vou Eu vou pra É Com tudo pra cima do murder galera Do assassino né No caso Tá mano Agora só falta mais dois velho Caraca Será que a gente vai conseguir galera Meu Deus do céu velho Só mais dois Eu vou tentar subir pra lá galera Só que Pronto Da onde que eu vim galera Acho que foi daqui né Foi daqui né Beleza Beleza galera Só mais um Beleza 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 manos Tá galera A gente tem uma arma aqui de boa já ó Será que esse é maluco aqui galera Será que é o leomurder Parceiro Teu murder parceiro Parceiro Não vem com joguinho pra cima de mim não Parceiro Sai de perto de mim parceiro Sai de perto parceiro Ele é maluco aí galera Meu Deus Ah galera Não acredito velho Eu consegui me matar pessoal Manos Caraca velho Eu devia ter atirado nele galera Ele tava muito estranho Meio que se escondendo velho Caraca manos Ah velho Dei muito mal ali galera Mas mano Deu uma bugada ali Vocês viram Que que ele tava De uma distância de mim E Ele acabou me matando galera Caraca Será que ele lagou ou eu laguei Não sei mano Mas enfim Infelizmente eu morri né E bora pra próxima partida Beleza manos Voltei aqui né Como vocês podem ver Já vai iniciar a próxima partida E vou ver se a gente é murder Ah galera Sou inocente de novo velho Caraca manos Eu queria pelo menos Se eu murder Nesse vídeo né Ou então policial galera Que a gente já ficaria safe né E mano Por que eu tô correndo rápido velho Caraca galera Será que eu buguei a parada Eu não devia correr assim não galera Caraca velho Tô correndo rápido demais galera Eu devo ter bugado a parada Ou não né Sei lá Ou esse mapa aqui deve ser assim Ou algo do tipo assim Sei lá velho Tá pessoal Então já que a gente é inocente A gente vai ter que Colher os scraps né Pra gente poder fazer a nossa arma Que nem eu fiz no Na última partida né Mas infelizmente O maluco acabou me matando Mas enfim né Fazer o que Tá ótimo Aqui galera Beleza Consegui um scrap aqui De boa Ótimo Agora eu vou entrar aqui E ver se eu acho mais um scrap galera E mano Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo De murder aqui no canal É só deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok galera Que ajuda muito manos Tá Agora eu vou Continuar procurando scrap galera E mano Tá difícil a gente achar aqui velho Caraca mano Eu não gosto de ficar perto de ninguém Porque Aí tem chance Tem mais chance deles me matarem né E isso é o que eu não quero que aconteça Ali galera Mais um scrap aqui né Ah Me trolou velho Achei que fosse um scrap Galera Tá mano Mas agora Agora eu vou continuar procurando scrap né Porque eu não tenho muito o que fazer Beleza Consegui Ué Já me mataram Ó galera Essa partida tá torcendo muito rápido Ah velho Ah velho Eu queria matar o murder pelo menos uma vez Ou então ser o murder Ou o policial galera Vamos pra aparecer a partida Beleza mano Voltei aqui né Como vocês podem ver Agora eu estou aqui na última partida galera E vamos ver se a gente consegue ser o murder Ah mano Estou cansado de ser inocente velho Eu queria ser o murder Ou então o policial Pelo menos uma vez galera Eu não sei qual o nome galera Se é policial Ou pistoleiro Sei lá Eu só sei que o murder é o murder E o inocente é inocente né E é isso aí Ah Mano Sério isso velho Caraca Galera Logo no início velho Eu tinha desconfiado dela Vocês viram que eu fui chegando pra trás Só que acabou não dando certo galera Ah mano Mas enfim galera Infelizmente eu acabei morrendo né Mas enfim Foi isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok galera Que é muito Mas muito importante mesmo E mano Infelizmente a gente não ganhou essa partida né Pô velho Estou triste galera Logo no início A desgraçada acabou matando a gente né Mas enfim mano Espero que tenham gostado Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui De murder aqui no canal É só deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok galera Que é muito Mas muito importante mesmo E é isso aí manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui